Isso é fruto de um trabalho durante a semana, o professor Márcio treina bastante essa jogada para minimizar os erros, então graças a Deus o trabalho feito está dando resultado. E o que você espera daqui para frente? Como você avalia o grupo do Botafogo? A possibilidade de classificação? Classificar eu tenho certeza que o Botafogo vai classificar e consequentemente vai brigar pelo acesso à Série B. São jogos bastante difíceis, mas nós, atletas, toda a comissão, diretoria, está bastante focada para o objetivo chegar o quanto antes. Felipe, boa tarde. A gente falou em relação a esses jogos sem tomar gol, mas também, além da sua entrada, tiveram outras modificações na equipe, tanto na zaga quanto no meio campo. A gente vê o Derli e o Tizen muito bem encaixados, o Tizen ali com mais de contenção e o Derli com mais qualidade na saída de bola. Você viu também que a presença desses dois jogadores, junto com os ajustes que foram feitos na zaga, o Mancini entrando muito bem do lado esquerdo, mas ajudando a zaga, também foi um fator crucial para que esses jogos o Botafogo pudesse passar liso, sem tomar gols? Com certeza. O professor Márcio, quando coloca um atleta, é porque ele está dando rendimento durante a semana, então isso não é por acaso. O trabalho está sendo bem feito durante a semana, está sendo bem realizado, e graças a Deus isso vem acontecendo. E da nossa parte dos atletas, pode ter certeza que vão continuar bastante focados, bastante dedicado para isso se estender ainda mais. Boa tarde. Primeiro jogo contra a portuguesa, houve um massacre, por parte do Botafogo. Mesmo assim, continua sendo a portuguesa. Você vê como fácil o próximo jogo, ou mesmo assim há um certo receio, já que é a portuguesa? Não, nós jogadores, todos os jogos que nós vamos entrar para jogar, nós entramos com... Temos que ter bastante respeito com o adversário, não é só contra a portuguesa, mas sim contra o Guaratinguetá, contra o Boa, contra o Macaé. O respeito da nossa parte existe. Eu acho que foi com esse respeito nosso que nós tivemos contra ele que facilitou a partida. Acho que os gols foram saindo naturalmente, então nós temos que continuar focados, continuar respeitando todas as equipes que nós formos se enfrentar, que no final as partidas podem se tornar fáceis. O Felipe, se colocando mais ou menos aí no lugar do Márcio, você acha que esse esquema, a zaga com o Mancinho do lado esquerdo, você e o Mirita ali, e o Daniel na direita, é um esquema favorável ou com a volta dos três da frente e por jogar em casa, você acha que o Botafogo tem que ter uma postura um pouco mais agressiva em relação ao jogo contra o Boa Esporte? Nós temos que ser bastante inteligentes, porque todas as equipes que vêm jogar contra nós aqui dentro vêm bastante fechadas, vêm buscando os contra-ataques e nós jogamos dentro de casa e isso faz com que a gente se expõe mais. Mas o Márcio é inteligente o bastante, ele nos orienta bastante durante os jogos, durante a semana, para nos deixar ligados. Então, a gente tem que ser bastante inteligente, que chance de gol nós vamos ter. Acho que cabe os atletas que entrarem em campo procurar fazer o que o professor Márcio pede, que eu tenho certeza que no final o Botafogo vai sair com a vitória. A gente vê que o sistema ofensivo do Botafogo é bastante cobrado por gols, as chances estão aparecendo, mas falta aí a tranquilidade. E acho que, se não me engano, atacante mesmo, o que fez foi lá atrás, o Zorte fez o gol contra o Ipiranga, é um jogador de meio campo, né? Você vê que não existe mesmo essa... Ah, o atacante tem que fazer gols. Você, contra o Macaé, fez o gol, falou aqui que tinha esse costume na estreia, né? Já está passando alguma coisa na sua cabeça de fazer mais um golzinho? E se essa responsabilidade de fazer gols não é só dos atacantes, mas sim da equipe inteira? Não, a responsabilidade é toda nossa, que somos nós que entramos em campo, o professor Márcio nos dá a oportunidade, cabe a nós desempenhar da melhor maneira possível. E quanto a gol, geralmente muitos pensam que a função é só do atacante, mas não é. É de toda a equipe. Eu acho que nós temos que ter tranquilidade quando nós tivermos a oportunidade para botar fogo no final dos 90, 95 minutos que tiver o jogo, a gente sair com o resultado positivo. Música Música Música